Música Olá e bem-vindos ao show de início de mês de junho. Meu nome é Rob Lieve, vice-presidente executivo de vendas e marketing mundiais aqui na Herbalife. A Herbalife se preocupa com nutrição e um estilo de vida ativo e saudável. E nós temos várias formas de ajudar as pessoas a se sentirem melhor, ter um visual melhor e uma vida mais saudável. Nós também temos especialistas impressionantes nas áreas de nutrição, beleza e fitness. Então hoje vamos escutar nossos especialistas em nutrição, beleza e fitness, falar sobre a importância de hidratação e como uma boa hidratação tem um papel fundamental em nos manter saudáveis por completo. Mas antes, vamos ouvir as notícias e destaques desportivos de todo o mundo. Gostaria de treinar com a diretora mundial de educação e fitness da Herbalife, Samantha Clayton? A fundação da família Herbalife sediará uma hora fit matinal nas extravagâncias norte-americanas da Herbalife, na costa oeste e na costa leste, de manhã cedo. Doe 15 dólares para participar. Quer malhar no palco com ela? Uma doação de 20 dólares paga a sua entrada, a participação numa rifa e uma oportunidade de brilhar. Visite o stand HFF Interativo para conhecer mais maneiras de doar e ver como o seu apoio beneficiaria crianças em toda a América do Norte. As extravagâncias da Herbalife revitalizam e inspiram com incríveis palestrantes e treinamentos de liderança. Faça planos agora para assistir a um espetáculo inesquecível da Herbalife perto de você. Em junho, a região Ásia-Pacífico apresenta a extravagância Herbalife APAC-3, do norte da Ásia, em Seul, Coreia do Sul, acontecendo de 17 a 19 de junho. Entre os palestrantes estarão o chairman e CEO da Herbalife, Michael Johnson, e o presidente da Herbalife, Des Walsh. Se juntando a esses grandes oradores, estarão o 17º ministro da Saúde e membro do Conselho de Diretores da Herbalife, Dr. Richard Carmona, e a membro do clube chairman, Raquel Cortez. Em julho, a América do Norte terá duas incríveis extravaganzas combinadas da Herbalife. A extravaganza Herbalife Costa Oeste será no Centro de Convenções de Long Beach, Califórnia, de 8 a 10 de julho. A extravaganza Herbalife da América do Norte, Costa Leste, será no Georgia World Congress Center, em Atlanta, Georgia, de 22 a 24 de julho. Teremos palestrantes empolgantes em ambos os eventos, incluindo o chairman e o CEO da Herbalife, Michael Johnson. Marque no seu calendário a Herbalife extravaganza para o mercado russo, de 26 a 28 de agosto, em Novozibirsk, na Rússia. Os palestrantes vão incluir o presidente da Herbalife, Des Walsh, o vice-presidente sênior e diretor-geral da EMEA, Eddie Heinrich, o vice-presidente sênior de vendas mundiais e eventos, Jonathan Liss, e o vice-presidente de educação nutricional e desenvolvimento, o Dr. Luigi Graton. Para informações completas sobre estas e outras grandes extravaganzas da Herbalife este ano, visite herbalifeextravaganza.com. Em junho, o México terá a Semana de Desenvolvimento de Liderança em Tecamac, de 3 a 5 de junho. Não perca essa grande oportunidade de adquirir habilidades de liderança com os membros do Clube Sherman Gabriel e Emma Sandoval. Na EMEA, o Fórum Fábrica de Estrelas acontecerá em São Pesterburgo, Rússia, de 4 a 5 de junho, seguido da Escola da Equipe Mundial em Trukavets, Ucrânia. Ambos eventos emocionantes contarão com membros do Clube Sherman, Lana Goldenblank e Oleg Nesto. A EMEA encerrará o mês com uma Semana de Desenvolvimento de Liderança em Roma, de 24 a 26 de junho, com o membro do Clube Sherman, Stefan Graziani. A Herbalife Holanda terá sua Semana de Liderança Nacional de 15 a 16 de julho, com a convidada especial e membro do Clube Sherman, Yvonne Ernst. A região da América Central e América do Sul estará promovendo em junho os FIIs de Semana de Desenvolvimento de Liderança, acontecendo no Equador, Venezuela, Bolívia e Honduras. Honduras também realizará o Retiro Mil de Royalties em 9 de junho. Excelentes palestrantes, incluindo os membros do Clube Sherman Edgar Balbas, Isbele Hernández, Giancarlo Lanzilli e Viviana Lennarduzzi. E não se esqueça, em agosto, a Suncan terá o Retiro 2.500 de Royalties em Lima, Peru, de 5 a 7 de agosto. Os palestrantes incluirão o presidente e CEO da Herbalife, Michael Johnson, o diretor administrativo das Américas e Operações Mundiais de Distribuidores, Miguel Fernandes, juntamente com o membro do Clube Sherman, Fernando Nani Ranceli, e o membro da Equipe Executiva Internacional de Presidentes 30K de 3 Diamantes, Michael Cole. Para obter informações completas sobre estes e todos os eventos fantásticos acontecendo perto de você, visite HerbalifeEventos.com. E na EMEA, em breve, o novo shake Fórmula 1 de Framboesa e Mirtilo. Refrescantes, framboesas e mirtilos cheios de sabor combinados neste delicioso novo shake, que não contém adoçantes artificiais e fornece 23 vitaminas e minerais essenciais. 18 gramas de proteína de alta qualidade, 3 gramas de fibra e é apropriado para vegetarianos. Ligue para a sua equipe local de atendimento aos consultores para saber mais sobre esta maravilhosa nova adição à nossa família de shakes Fórmula 1. E agora os destaques esportivos. Em 19 de abril de 2016, o Comitê Olímpico do Vietnã fez um acordo com a Herbalife Vietnã como patrocinadora oficial de nutrição para atletas vietnamitas para os Jogos Rio 2016, bem como a assinatura de um patrocínio de 5 anos com a administração de esportes do Vietnã. Isto torna a Herbalife a patrocinadora exclusiva de nutrição para esportes do Vietnã de 2017 a 2021. A Herbalife fornecerá produtos de nutrição e roupas esportivas para todas as equipes vietnamitas e atletas participantes nas competições desportivas internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020. A equipe Herbalife Turquia, da EMEA, orgulha-se de ter patrocinado os Jogos das Estrelas da Associação de Basquete da Turquia de 2016 em Istambul. A marca Herbalife foi prevalente e altamente visível durante todo o jogo na televisão. Parabéns ao ultramaratonista mexicano Paco Raptor, da Herbalife, que conquistou a ultramaratona na Patagônia chilena, completando a cansativa corrida cross-country de 160 km em 32 horas e 13 minutos. E na Suncan, o atleta Ignacio Casale, da equipe Herbalife chilena, brilhou no Rally do Catar de 2016, vencendo na categoria Quad, enquanto o atleta da equipe Herbalife Juan Carlos Chavo Salvatierra, da Bolívia, terminou em quarto lugar geral na categoria Motocicleta. Ok, essas são as notícias esportivas regionais e da empresa. E agora, de volta ao Rob. Bem-vindos novamente. Os três pilares da Herbalife são nutrição, beleza e fitness, e cada um é um componente importante do outro. Eu sei que todos vocês já conhecem a Susan Bauman, diretora da Herbalife em treinamento de nutrição, Jacques Cartier, diretora internacional da Herbalife em educação e treinamento de nutrição externa, e a Samantha Clayton, diretora sênior da Herbalife em educação e fitness internacional. Recentemente, a Susan, Jacques e a Samantha se uniram para criar uma série especial conhecida como Pergunte às Especialistas, onde respondem algumas das perguntas importantes dos nossos membros, uma variedade de tópicos. Hoje, elas nos deram dicas sobre como nutrição, beleza e fitness estão interligados, e por que você precisa dos três para estar e se sentir realmente no seu melhor. Obrigado, Rob. Bem, Susan Bauman, Jacques Cartier e Samantha Clayton, na mesma sala, na mesma hora, é algo que raramente acontece, não é mesmo? Muito raro. Enfim, estou muito feliz porque nós três estamos juntas hoje para dar início ao Pergunte aos Especialistas, e eu e a Jacques temos que dar um mérito a você, porque você teve essa ideia muito boa, porque sua ideia era juntar nós três e realmente conversarmos sobre um tópico que podemos compartilhar com nossas áreas diferentes de conhecimento. E também explicar como é importante cuidarmos de nós mesmos do lado de dentro e do lado de fora, e ficarmos ativos para estarmos e nos sentimos o melhor todos os dias. Então, obrigado por isso. Foi ótimo. Então, o tópico de hoje é a hidratação. E eu sei que todas temos muito a dizer sobre isso, mas permita-me começar com alguns fatos básicos sobre o tópico. Talvez vocês não parem para pensar, mas quando sobe na balança e olha quanto você pesa, por volta de 70% do seu peso da balança é água. Então, não é à toa que você precisa manter-se hidratado para ter uma boa saúde. E o seu corpo utiliza água para muitas e muitas coisas. Uma das principais é para transportar nutrientes às suas células, inclusive às células da sua pele, às células dos seus músculos para mantê-lo ativo, e você precisa de água para se livrar das excreções corporais e para controlar a temperatura do seu corpo e proporcionar lubrificação para suas juntas, organismos e tecidos. Na verdade, a maioria das reações químicas do seu corpo acontecem na água também. Então, de uma maneira geral, cada célula, cada tecido, cada órgão do seu corpo precisa de água para funcionar corretamente. Agora, normalmente dizemos que a maioria das pessoas precisa entre 8 a 12 copos de água por dia, que é aproximadamente 2 a 3 litros, podendo variar um pouquinho. E Sam, talvez você possa comentar melhor em um minuto, porque isso depende do nível de atividades. Se você está no calor, estiver muito úmido, aí você precisa mais água, certo? Mas, no geral, dizemos que 8 copos por dia é o suficiente para a maioria das pessoas. Agora, como saber se você está bebendo água o suficiente ou se precisa beber mais? E a maioria de nós confia no mecanismo de sede e não tem problema, porém, muitas vezes, quando você sente sede, é porque, na verdade, já está um pouquinho desidratado. E existem outras formas que o seu corpo te avisa que o seu nível de fluidos talvez esteja ficando baixo. Você pode perceber que o seu respirar já não é tão suave como normalmente, ou que o seu sistema digestivo não está funcionando tão bem, porque, novamente, você precisa de água para se livrar de excreções corporais. Então, talvez perceba que esteja com pouco de prisão de ventre. E, com certeza, suas malhações serão afetadas, certo? Se você não estiver bem hidratada. Então, às vezes, é difícil beber tanto líquido. E falo para as pessoas usarem um caderninho, ou algum tipo de monitor. E eu sei que as pessoas usam para fitness, mas não sei se elas monitoram com que frequência lá no seu rosto. Mas, provavelmente, existe um aplicativo para isso. Então, vale a pena ter esse tipo de feedback para saber que você alcançou sua meta, certo? Minha forma predileta de manter-me hidratada é com o concentrado herbal alói da Herbalife misturado em água gelada, porque o sabor é tão delicioso e é tão refrescante, e assim é muito fácil conseguir os oito copos de líquido que preciso todos os dias. Agora, Jack, eu tenho que confessar, sou daquelas pessoas que não gostam de água pura. Então, eu posso dizer ainda bem que existe o concentrado herbal alói da Herbalife. Do contrário, eu nunca beberia água o suficiente todos os dias. E então, isso é ótimo. E nossa conversa aqui é sobre como trazer água para dentro do nosso corpo e ficar hidratado. Isso é muito importante para uma pele saudável, não é mesmo? Com certeza, Susan, e muitas pessoas não percebem que manter seu corpo bem hidratado é a chave para manter a pele e ficar com um bom aspecto, um aspecto mais jovem, saudável. Um corpo desidratado vai refletir negativamente na aparência da sua pele. Ela pode parecer surrada, avermelhada, irritada, pode parecer rígida. E infelizmente, se você tiver qualquer linhas finas ou rugas, quando a sua pele estiver desidratada, serão muito mais aparentes, o que não é bom. Uma pele desidratada pode ocorrer a qualquer momento durante todo o ano e é muitas vezes agravada pelo clima, pelo ar-condicionado, calor interior, um banho quente. E o que muitas pessoas não percebem é que quando você usa os produtos de cuidados de pele errados, você pode desidratar ainda mais a sua pele. Como vocês duas sabem, beber muita água é essencial. Mas você também tem que ter cuidado com o seu regime diário de cuidados com a pele. E escolher os produtos que contêm esses ingredientes hidratantes, como o aloe vera, que nós adoramos aqui na Herbalife, como azeite de oliva, manteiga de karité, e hidratantes de uso externo que vão deixar a pele ainda mais macia, mais suave e jovem. A linha Herbalife Skin tem opções fantásticas para ajudar a hidratar a pele. O banho de ervas aloe e a linha de cuidados com o corpo ajudam a hidratar a pele, o cabelo, e são perfeitos para toda a família. Não é verdade, Samanta? Ela tem quatro filhos e eu acho que ela sabe melhor do que ninguém. Você sabe manter o seu corpo hidratado, tanto por dentro quanto por fora, e o problema é ter um olhar mais jovem, saudável. E qual é o seu estilo de vida? Samanta, se nós estamos nos acertando regularmente, ou apenas caminhamos todos os dias, o que precisamos fazer para garantir que nossos corpos estejam hidratados? Bom, vocês estão certos, a hidratação desempenha um papel fundamental na nossa saúde e na saúde da pele. E quando se trata de exercício, é muito importante saber que bebemos a quantidade certa de água, antes, durante e depois do exercício, para que o seu corpo possa render bem. Permanecer hidratado é especialmente importante quando você estiver fazendo um exercício que o faça suar. Quando você está suando, você está perdendo fluidos e isso pode afetar a sua pele. A água regula a sua temperatura corporal, lubrifica as articulações e ajuda no transporte de nutrientes para te dar energia e te manter saudável. Então, se você não estiver hidratado corretamente, seu corpo não vai render em alto nível e corre o risco de ficar desidratado. Ficar bem hidratado vai te fazer sentir bem durante a atividade física. Mas, como a Susan disse, às vezes, água apenas não é a melhor escolha, porque quando você suar, você deve ajudar o seu corpo a ficar equilibrado, fornecendo-lhe certos eletrólitos. Então, você deve considerar beber por volta de 250 mililitros a cada 20 minutos de exercício para ter o seu desempenho otimizado. Mas lembre-se de que a hidratação é importante para todos, independentemente do seu nível atual de atividade. É essencial para a saúde geral, para a sua pele e, na minha perspectiva, especialmente para o seu desempenho esportivo. Olha, isso aqui foi ótimo, principalmente porque passamos tempo juntas e é algo que não fazemos com tanta frequência. Mas, muito mais importante do que isso, eu acho que conseguir compartilhar essas informações importantes, conversar sobre a importância da hidratação para a performance, para a sua pele, para a sua nutrição geral. Então, eu espero que todas essas informações tenham sido úteis. E hidratem-se! Fantástico! Muito obrigado! Vocês podem acompanhar todos os conselhos e orientações que a Susan, a Jack e a Samanta têm para oferecer ao visitarem a página discovergoodnutrition.com, onde encontram artigos e informações semanais sobre nutrição, beleza e fitness das nossas especialistas. Também lembrem-se de procurar e participar das futuras sessões Pergunte às Especialistas. E antes de partir, eu quero lembrá-los de ficar atualizado, todos os dias, com os recursos de mídia social online da Herbalife. Nosso feed oficial do Twitter, arrobaherbalife, facebook.com.brherbalife, youtube.com.brherbalife e o Instagram, onde você pode nos seguir pelo nome Herbalife. É só isso para o show deste mês. Lembrem-se de voltar no mês que vem para o show de julho. E até lá, tenha um mês de junho fantástico!